O dia 1º de janeiro, a Igreja Católica abre o seu calendário com o dia da solenidade de Santa Maria. Uma solenidade é uma celebração litúrgica diferente dos dias de festa e de memória, constituindo um grau mais elevado de celebração litúrgica, ficando reservadas para os mistérios mais importantes da fé. As missas das solenidades têm os mesmos elementos básicos das missas de domingo, incluindo as três leituras, a oração dos fiéis, o credo e o glória. A solenidade de Santa Maria, onde comemoramos a festa de Maria Santíssima, a Mãe de Deus, é um momento especial no calendário litúrgico em que a Igreja Católica se reúne para celebrar e honrar a importância da Virgem Maria como Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo. Esta comemoração ocorre dentro das festividades de Natal, na oitava de Natal, isto é, oito dias depois da Natividade, portanto o primeiro dia do Ano Novo, para relembrarmos o nascimento de Jesus, o Filho de Deus. De acordo com a tradição católica, foi a primeira festa mariana criada pela Igreja Ocidental e começou a ser celebrada em Roma no século VI. A leitura da liturgia do dia 1º de janeiro nos fala da visita dos pastores à manjedoura de Jesus, enquanto Maria guardava em si todos os fatos sobre o nascimento de Cristo e meditava sobre eles no seu coração. Hoje somos convidados a nos deter e olhar atentamente para a Mãe de Deus, no mistério da encarnação e na renovação de toda a fé para o Ano Novo que se inicia. Nesta liturgia o foco é a mulher, particularmente a mulher como mãe, e essa mulher e mãe é Maria Santíssima. São Paulo em sua carta aos Gálatas, diz de Jesus, mas, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sob a lei, para indicar que, como um homem de Deus, necessariamente tinha que ter uma mãe. Deus se fez carne por meio de Maria. É a grande demonstração de um Deus que nos amou e assumiu nossa humanidade, exceto o pecado. Aqui podemos observar que Maria parece ligada ao mistério central da reconciliação. Esse relacionamento único é trazido com particular importância no momento da chegada de Deus na história humana, através da cooperação livre da mulher, que é a Virgem Maria. Ela é o ponto de união entre o céu e a terra. Dessa forma, Maria nos une a Deus e as pessoas, os homens e as mulheres de boa vontade. Cabe ressaltar que Maria ocupa um lugar único e privilegiado em nossa história. Após a anunciação do anjo Gabriel, recebe de Deus Pai, pela força do Espírito Santo, aquele que é o princípio, meio e fim de toda a humanidade. No que se refere à salvação, a Virgem Maria contribui para nos tornarmos filhos de Deus, conforme a carta encíclica Redempétoris Mater. A maternidade divina, dogma solenemente proclamado pelo concílio de Éfeso em 431 e tempos depois reafirmado e proclamado por outros concílios universais, o de Calcedônia e os de Constantinópolis, refere-se à Virgem Maria como a verdadeira mãe de Deus, Teotócos, ou seja, Maria é mãe de Jesus. O verbo divino em suas duas naturezas, humana e divina. Ao celebrar o mistério da maternidade divina de Maria, a Igreja Católica a reconhece também como sua mãe, pois ao longo dos tempos gera novos filhos para Deus. A comemoração de Maria nesse primeiro dia do ano soma-se ao Dia Mundial da Paz. Foi iniciada na década de 1960, sendo originalmente proposta pelo pontífice Paulo VI em 1967, com aprovação da ideia. Sua primeira celebração se deu em 1º de janeiro de 1968. Ninguém mais poderia encarnar os ideais de paz, amor e solidariedade do que Maria Santíssima. Convido-os a deter o olhar para a humildade e a submissão de Maria diante do plano divino de Deus. Ela, escolhida desde toda a eternidade para ser a mãe do Salvador, aceitou com fé inabalável a missão que lhe foi confiada. Sua resposta ao anjo Gabriel, Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Reflete sua total entrega à vontade de Deus e manteve inabalável junto à cruz até a salvação eterna de todos os eleitos. Ela que foi o terreno onde Deus fecundou o seu amor pelos filhos e de cujo ventre nasceu aquele que personificou a união entre os homens e o amor ao próximo, o Cristo. Assunto ao céu, ela não deixou de lado esse ofício salvador. A sua intercessão continua a nos alcançar com os dons da salvação eterna. Por isso, a Virgem Santíssima é invocada na igreja com os títulos de advogada, auxiliadora, socorro e medianeira. Celebrar Maria é celebrar ao nosso Salvador. Com Maria Santíssima aprendamos a contemplar e bendizer a Deus. Rezemos uma ave-maria nos detendo em cada palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria Santíssima Mãe de Deus e dos homens rogai por nós. Mãe de Deus e�로 o ChPHESF suggestions a de o o ,am